Dia 5, hoje dia 5 de março de 2015, está no ar nossa entrevista do dia e nesta manhã vamos conversar já como anunciado com o professor Cassiano Marafon. Entrevistada de hoje então é o professor Cassiano Marafon aqui nesta manhã. Cassiano, começando com a nossa entrevista de hoje, em votação na tarde desta terça-feira dia 3, os professores estaduais de Santa Catarina decidiram por um indicativo de greve. Eles enviarão propostas ao governo e caso não haja uma negociação, começarão aí sim uma paralisação a partir do dia 10 de março. Quais são as propostas do sindicato dos professores e o que a classe está reivindicando? Cassiano Marafon, bom dia. Bom dia, bom dia a Teteu, aos ouvintes da Educadora. O que está posto, na verdade, é uma situação que começou lá em 2011, quando o piso nacional dos professores foi declarado constitucional pelo STF. Aí o governo acabou fazendo uma compactação da nossa carreira e com promessas de descompactação. E a partir de 2011 sentamos com o governo várias vezes para tentar fazer essa descompactação e resolver essa situação que se tornou incômoda para os professores que são efetivos, ativos. E agora nós também estamos com um sério problema nessa proposta que ele traz para a categoria, que é a respeito de uma divisão. Ele separa a CT, a CT são os professores contratados por um determinado tempo, que existe um exército aí nessa situação. Existem os professores efetivos, ativos e aí os aposentados. E os aposentados ainda dividem mais uma vez, que é os aposentados com graduação, pós-graduação, mestre e doutor. E deixa lá em um quadro em extinção os professores que têm formação de magistério e licenciatura curta. Então, é uma divisão da categoria com a queda de paridade, ou seja, o professor ativo com o professor aposentado vai ter uma disparidade em seus vencimentos. Assim como o professor efetivo, ativo e o professor ACT também tem. Então, o governo passa a pagar, a partir de se aprovar essa medida provisória que está lá na Assembleia Legislativa, ele passa a pagar o professor ACT, diferente do professor efetivo. O que isso quer representar? Vamos colocar um exemplo. Eu trabalho de manhã na escola como professor efetivo. E à tarde eu trabalho em outra escola como professor ACT. Então, eu vou receber, no período da manhã, no meu contrato da manhã, em torno de R$ 1.500. E no meu contrato da tarde, eu vou receber mais ou menos R$ 1.150. Ou seja, eu mesmo, o mesmo professor, em dois contratos, eu vou estar recebendo valores diferentes pela mesma formação, pelo mesmo trabalho. E pelo mesmo, vamos dizer assim, a única diferença que tem é que o vínculo empregatício é de caráter temporário e o outro efetivo. Então, não dá para você contratar uma classe, que nós somos uma classe por completo, que a gente diz que somos a classe dos profissionais da educação, que envolve os professores, o diretor, o assistente educacional, o assistente técnico, os administradores de escolas, os orientadores, e assim por diante. Então, o que nós não podemos aceitar do governo? É que, primeiro, que faça uma divisão da categoria, pique em pedaços, certo? E diga assim, ó, você trabalha, você ganha tanto, você trabalha, você ganha tanto, certo? Aí, você pega uma outra situação que vem na questão dos efetivos, certo? Então, você tem uma diferenciação entre os contratados temporários, os ACTs, e os efetivos com um valor mensal diferente. Aí, você pega no plano que o governo proposta, na proposta que ele apresenta, ele diz assim, coloca lá enquadramento, o enquadramento faz o quê? Ele coloca lá um professor com, vou colocar um professor com 25 anos de carreira, certo? Um professor, uma professora, uma professora com 25 anos de carreira e com 50 anos de idade, ela está aposentada, certo? Mas vamos pegar um que esteja com 49 anos e 25 anos de serviço, e um professor que está com 25 anos e se aposentou, com 50. Um ano de diferença só de idade, e eu vou colocar ele lá na tabela salarial. Certo? Então, o que o governo faz? Ele enquadra o professor que está trabalhando lá na escola, com 25 anos de carreira, em aproximadamente, eu vou dizer mais aproximadamente, porque a minha tabela que eu tenho aqui, ela já foi corrigida, porque havia redução do salário quando ele apresentou. Então, o professor de carreira que está trabalhando na escola, em ativo, em situação ativa, ele vai ter um salário de aproximadamente 2.800 reais, a 3.800 reais, com a incorporação da regência, certo? Então, é um debate que o ouvinte vai ter dificuldade de entender, que a gente já ganha essa regência, então ele pega essa regência e dá para nós de novo, dizendo que é um ganho, e não é, porque já é nosso, certo? Então, desse 3.700 aqui, 3.500 já é o salário do professor na escola. Mas daí o professor aposentado, esse é um professor de 25 anos de profissão, com 49, uma professora, uma professora, tem que ser mais específico, uma professora com 25 anos de profissão e 49 anos de idade, ela está na escola trabalhando. Mas uma professora com 25 anos de profissão e tem 50 anos agora, se aposentou, ela, em vez de receber esse valor, ela vai passar a receber mais ou menos 3.100, 3.200, certo? Então, é um fator previdenciário que ele cria em cima dessa situação, dessa proposta, que esse pessoal que está aposentado, o Estado trata eles como inativos, certo? A gente não chama de inativo porque o professor aposentado, ele está aposentado, ele está descansando do período que ele já trabalhou. Aí você pega que ele vai receber 500 reais a menos do que o professor que está trabalhando. Então, ele separa esse grupo e diz assim, ó, vou aplicar um fator previdenciário em você e vou reduzir o salário de vocês para o passar do tempo. Aí tem os ACTs que já estão sendo reduzidos pela medida provisória. E ainda nós temos um outro quadro de professores aposentados, e alguns poucos ainda que estão trabalhando, que são os professores sem formação de graduação, que tem licenciatura curta e o magistério. São aqueles professores que provavelmente te deu aula lá na primeira série, na segunda série. Eu poderia citar alguns nomes aqui, mas não seria de bom gosto. Então, esses professores vão acontecer o quê? Eles vão ficar num quadro em extinção. Ou seja, o que é um quadro em extinção? É um quadro que vai ficar parado. Ele incorpora regência para esse pessoal e não dá o reajuste que eles têm direito pela lei 11.738, que é a lei nacional do PIS, dos professores. Anualmente, a gente tem o direito a ganhar um reajuste no começo do ano. O mesmo valor, a mesma porcentagem que o governo ganha, ele repassa o Fundeb. O Fundeb aumenta 10% e o professor ganha reajuste de 10%. Então, o que os governos tentam fazer? É dar um reajuste de 6 e ganhar um reajuste de 10 para fazer caixa. Certo? Mas com o que ele vai gastar esse caixa? Certo? Se o maior gasto que nós temos na escola pública, e qualquer escola, é o pagamento dos professores. Então, a proposta do governo, ela é muito controversa, porque ela coloca numa situação diferente professores que têm a mesma finalidade, trabalhar com aluno em sala de aula. E nós do sindicato fazemos a reivindicação em qual sentido? Que se o trabalho é igual, o salário tem que ser igual. Eu não posso pagar para você trabalhar lá meio período, mil, certo? Porque você vai trabalhar esse ano na escola e pagar mil e quinhentos porque o professor vai ficar na escola sempre. Entendeu? Eu não posso diferenciar um professor do outro. Eu tenho que pagar mil e quinhentos para os dois. E é pouco, porque eu já trabalhei em vários setores de emprego e sei que trabalhar com o professor é muito mais desgastante do que trabalhar como, vamos dizer assim, eu já fui colocar aqui ajudante pedreiro, entendeu? E isso é desgastante. Físico, você coloca o trabalho físico e o trabalho mental. E o trabalho mental, ele desgasta fisicamente. Castilhano, e agora falando um pouquinho bem do governo, né? E qual é a posição do governo em relação a esses pedidos? Olha, a posição do governo é... Desde 2011, a gente tem uma situação que ele coloca na imprensa que ele chama o sindicato para conversar, não, ele não chama o sindicato para conversar, ele chama o sindicato para ouvir. Ele diz, olha, eu tenho isso para vocês, certo? E a gente entende que negociar é o quê? Eu quero comprar alguma coisa. Vou citar um exemplo, como citei anteriormente ali para o Lucas. Eu tenho um carro e o Lucas quer comprar e eu digo, eu quero 30 mil. E o Lucas diz, eu quero, eu tenho 20. Então, a tendência é que a gente feche o negócio nos 25. O que acontece, a gente negociou, eu abri mão de uma parte, ele abriu mão de outra parte, a gente acabou fechando o negócio. Mas não é, não é o que acontece com as negociações do sindicato. Nós chegamos lá, nós dizemos, olha, nós queremos isso, isso, e nós queremos o que seria a melhor opção para aquele professor que está lá na escola. Aí nós teríamos muito, muito, muito menos pais reclamando do professor que esse ano o professor trabalha nessa escola, o ano que vem trabalha naquela outra escola. Daí o professor tem uma sobrecarga de serviço, principalmente por causa dessa questão salarial. Daí ele pega serviço em três escolas diferentes, uma em Itaió, outra em Salete e outra em Rio do Campo. E daí ele tem que fazer 1.500 quilômetros num dia, certo? Rodando numa semana, quer dizer, rodando nas três cidades. E o que acontece? Ele chega cansado e não consegue dar uma aula produtiva. Por quê? Porque ele não está sendo valorizado no seu ganho, certo? Então, quando nós colocamos essa posição do negócio, nós colocamos o quê? O sindicato tem o pedido dele, o governo tem o pedido dele. O sindicato pede lá em cima, o governo oferece lá embaixo. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma negociação. Então, como não acontece, como não acontece essa negociação, que o governo só impõe as suas vontades, impôs em 2012, impôs em 2013, impôs em 2014, em 2015, a grande massa dos professores está o quê? Está indignada com a falta de respeito, com a falta de valorização que o governo traz. Por isso, a deliberação por greve, certo? Então, a greve quer dizer o quê? A partir do dia 10, nós vemos o prazo de uma semana, porque entendemos que em uma semana, para quem quer negociar, para quem quer dar alguma coisa além do que ele já projetou, é suficiente. Eu não preciso ficar 30 dias pensando em fazer um negócio. Porque nós já estamos 4 anos nessa negociação e que nunca avança porque ele não abre mão de nada. Assim, tem professores que vão na Assembleia Estadual, ganham uma falta na escola, vão lá na escola, repõem a aula e ele não autoriza o pagamento. Certo? Então, por quê? Porque ele diz que não negociou com o sindicato, mas ele que não aceita a nossa negociação. Então, é muito fácil você fazer uma negociação quando acerta a sua vontade. Então, a vontade do governo, por isso que tem um embate, por isso que tem um embate da greve a partir do dia 10. E a gente tem um indicativo, porque a gente já tem o conhecimento que a tendência do governo não é abrir negociação, é ele colocar as vontades dele e nós temos que aceitar. E nós não aceitamos. Por isso que dia 10 vai ser partido para a greve. A não ser que o governador diga assim, não, realmente vocês têm razão, eu me equivoquei e vou corrigir isso aqui. Aí, a categoria também não é intransigente e diz assim, só a greve para o governador resolve. A categoria entende que tem que ter negociação. Porque quando a gente vai negociar um plano de carreira, a gente vai negociar esse que nós estamos hoje, eu estou enquadrado hoje, ele é de 1992. É a lei 11.139 de 92. O que acontece? Lá em 92 a realidade dos professores era outra. A grande maioria estava formado em magistério, licenciatura curta e alguns graduados. Não tantos. Pós-graduado, mestre e doutor eram raros. Hoje nós já temos mais de 40 doutores no estado, trabalham como professor no estado, mais de 400 mestres, 400 ou 600 mestres, agora não estou bem ainda. Dos efetivos, 13 mil são, 13 mil são pós-graduados e os outros não acessaram a pós-graduação ainda porque não deu tempo de acessar, certo? Mas a grande maioria da massa de professores hoje é uma massa formada, graduada na universidade com o pós-graduação e é onde tem o menor nível de valorização desde 2011, certo? Então, foi dado os reajustes não por vontade do governo, ele diz que a lei do piso veio desorganizar os governos e eu vou dizer porque veio desorganizar, porque de 2001 até 2011 o reajuste que foi dado para os professores, ele ficava de boca aberta até, foi de 1%, pessoal, certo? Em 10 anos nós ganhamos 1% de aumento. Agora, em 2011, para cá, que a lei foi aprovada, alguns professores já ganharam cerca de 101% de aumento e a minha faixa ficou na faixa de 50 e poucos por cento, mas o que acontece? Você ficar 11 anos, 10 anos sem ganhar um reajuste e depois você ganhar vários reajustes devido, não por vontade dele, logicamente que vai desorganizar. Por que que vai desorganizar? Porque quem não dá aumento, quando tem que dar obrigado por uma lei, vai se desorganizar. Com certeza. Cassiano, uma pergunta que muitos pais devem estar fazendo em casa nesse momento. O que que afeta no ano letivo, o que que afeta para as crianças, os alunos, se casam com essa paralisação? Existe uma disparidade de fatores que vai colocar esses prós e esses contras. Por quê? Porque muitos professores tendem a aderir e outros tantos não. Aí que está o problema. Certo? Porque se a escola parar, certo? Se a escola parar, todos os professores estão em greve. O que que vai acontecer? Aquelas aulas serão repostas nas férias de junho, certo? No final do ano, lá em dezembro, no final do ano vai ser reposto novamente. Mas isso depende da negociação com o governo. Não é da categoria, porque se a gente não ganhar nada, você não vai entrar num negócio, numa greve, porque eu não gosto de fazer greve, certo? Mas sou obrigado a fazer. Porque se eu não tenho meu direito respeitado, qual a maneira de eu fazer ser respeitado? E infelizmente, no quadro atual de política que nós temos no Estado, onde o governador tem a grande maioria na Assembleia Legislativa, não tem outro caminho. Infelizmente. Aí existe um prejuízo, existe quando a escola, a escola manda o aluno vir para o seu dia letivo e os professores estão em greve. Então o governo diz assim, não deixe de mandar os seus filhos para a escola. Mas o seu filho vai lá fazer o quê? Se os professores estão em greve, certo? Então assim, quando a escola se organiza, sai, para, essa escola em greve, é menos prejudicial do que quando ela fica parcialmente. Então, tem prejuízo? Logicamente, não vamos ser, vamos dizer assim, não vamos ser intransigentes e dizer que não tem. Tem prejuízo para o professor, porque depois todas as folgas que o professor vai ter, não tem mais. Tem um feriado que a gente já faz o calendário no começo do ano, e esse calendário é aprovado pelo Conselho Deliberativo da Escola, e depois para fazer qualquer alteração não é tão fácil, porque é baseado na LDB, que prevê 200 dias. Então acontece o quê? A alteração desses dias vai ter que ser feita novamente, então tem feriado, não vai ser emendado, porque os professores vão trabalhar. Então, para ter o menor dano para o aluno, vamos colocar das séries iniciais é uma situação, das séries finais é outra. Porque das séries iniciais o que acontece? O professor vai trabalhar, ele cuida da sua turma. Das séries finais não, você tem três professores que têm aula, que estão em cinco aulas, três professores estão em greve, ele vai ter duas aulas, mas o aluno está lá, e depois vai ter que ir de novo na reposição. Então, existe o prejuízo, existe o desgaste nessa situação, mas é interessante os pais entenderem que isso é um resultado, que eu vou citar um exemplo, uma professora, uma diretora, estava comentando, precisava contratar uma professora, que uma professora dois com um aluno especial, que precisa de aula de libras, mas foi contratada uma pedagoga que não tem a formação em libras. E eu não vou deixar essa professora trabalhar lá, porque ela não tem condições, eu disse, não, primeiro, se o governo contratou ela, o governo tem que oferecer condições. Primeira coisa, oferecer condições para ela, se ela não tem condições, mas segundo, nem antes do primeiro. Por quê? Porque ela só foi contratada, porque assim como eu, como qualquer um de nós, nós precisamos chegar no final do mês e ter o nosso salário, nosso rendimento mensal. E o professor pedagogo, ele é um professor preparado para as questões pedagógicas da escola e das séries iniciais. Mas se ele não conseguiu pegar a aula nesse exército de professores ACTs, que é cerca de 19 mil no estado, o que vai acontecer? Ele chega lá, ele diz assim, eu tenho que pagar minha conta no final do mês. O que tem de aula aí sobrando? Ah, tem aula de professor 2 lá, para dar aula de livro. Então, eu vou, porque ele precisa pagar a conta. Mas não é culpa dele, porque muitas vezes o que acontece nessa discussão da MP, está isso também. O professor chega lá e escolhe uma aula que não é da sua área, porque a outra área escolheu a sua. E daí vem o professor de Salete, escolhe a aula em Poço Redondo, mas não é problema do professor de Salete, nem o professor de Itaió, que escolheu a aula em Salete, ou Rio do Campo. É problema do governo, que o governo cria esses parâmetros para colocar esses professores aonde eles não deveriam estar. Certo? E onde que eles deveriam estar? Eles deveriam estar na escola, concursados, efetivos, dando continuidade na sexta, na sétima, na oitava, no primeiro, no segundo. Isso é qualidade de educação, mas o governo não proporciona isso, infelizmente. Então, para a gente tentar melhorar o que o governo traz, porque o que ele traz? Ele não traz garantias para nós. Certo? Você vai negociar, só pode ser na minha proposta, certo? Eu vou comprar o seu carro, vou te pagar tanto, e não te dou garantia nenhuma. se você sair daqui ali na esquina e estragar o motor, é problema seu. Certo? É esse o negócio que o governo propõe para nós. Então, não somos, vamos dizer assim, tão amadores a ponto de pensar que dá para aceitar um negócio desse. Então, o professor tem que fazer o quê? Tem que fazer a discussão na sua escola, participar das reuniões do sindicato, porque o governo passa nas SDLs, conversando com os professores, com os diretores, principalmente, a respeito dessa situação, e os diretores chegam na escola sem o contraponto do sindicato. Certo? E o sindicato tem pessoas que pensam lá dentro aonde que vai ser afetado cada decisão daquela lei. E aí, a gente vem dizer para a comunidade, olha, isso é ruim, porque o pai fica bravo que o professor lá não dá conta do aluno na sala, mas não é culpa do professor, é culpa do sistema que o governo implanta. Então, nós temos que valorizar o professor, formar, continuar depois que ele entrou na escola, continuar oferecendo cursos para ele continuar melhorando, valorizando isso. Aí nós vamos evitar a greve. Certo? E a quantidade e o tempo de greve que vai ser ter também depende do governo. Porque a partir do momento que ele vai fazer uma proposta que contemple a categoria, vai ser menor. Com certeza. Cassiano, o nosso tempo é um pouco limitado, a gente agradece mais uma vez a sua presença, a sua participação, você é sempre solícito aos nossos chamados e suas considerações finais. Então, que a comunidade entenda que essa greve que provavelmente vai acontecer dia 10, ou por que eu digo provavelmente? Porque dia 10 existe uma outra Assembleia Estadual, certo? E pode que haja deliberação contrária, mas a possibilidade disso acontecer é remota, porque o governo não vai atender tão rapidamente as nossas reivindicações que nós já viemos há quatro anos discutindo com ele. E ele sabe quais são. Mas se ele não atende, o nosso negócio não fecha. Então, infelizmente, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma greve, que é uma disputa política entre os professores e o governo, certo? E nessa disputa política, logicamente, que quando há uma disputa, sempre tem alguém que vai sair perdendo. O governo vai sair perdendo, os professores também saem perdendo, a comunidade... Por isso que é de urgência que o governo aceite algumas das proposições do sindicato. Aí nós vamos evitar o desgaste com a comunidade. A comunidade vai ter um respaldo, vai dizer assim, não, os professores... Porque quem mais entende a educação do que os professores? Certo? Então, tudo está vinculado ao quê? a vontade do governo a querer dar o que realmente somos merecedores, certo? Previsto em lei, previsto em lei, valorização e dignidade para os professores que estão em sala e os que estão aposentados também. E os que estão em caráter temporário. Eu quero deixar um alerta que o perigo, o perigo está posto e nós precisamos fazer essa disputa, certo? E essa disputa é, infelizmente, através da greve e nós vamos ter que encarar o governo para que ele não maltrate mais ainda nós e quem já passou por aí, que foram os professores que educaram vocês aí, vocês podem lembrar de todos eles. nós vamos ter